O que é que é isso? Por que você me trancou aqui? Eu não quero homem meu seracutiando por aí. Ah, eu não sou homem, se eu... Ah, hoje é, Jéssica não tá aqui, se ela não tá aqui eu tô tomando conta de você, hoje você é meu, entendeu? Quem manda você nesse momento sou eu. E você tá com problema com comida. Oh, Tetê, acho que eu já tô decidido já. Eu não quero mais saber desse negócio aí de modelo, não. Você vai querer ser, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar você a ficar firme no propósito. Isso aqui, ó. Quer? Comidinha da Dona Jô, que delícia. Oh, o cheirinho tá bom demais, o estragonofe, né? É, o estragonofe. É. Quer? É, não, não, eu não quero não, você vai me ajudar. Ó, você tá pensando que você vai me ajudar assim, esfregando o negócio na minha cara? Ei, ei, quer sim, só uma colher, um avião. Avião, um, só uma colher. Não, não, eu não quero não, não quero não. Ah, malquiação, criança, menino bonito, não faz malquiação. A Tereza tá aqui, ah. Hum, só uma colher lá, você vai. Tá bom, tá bom. Não, não vou te dar. Você tem que ser firme. Que tá fazendo dieta, você tem que fazer a dieta. Eu vou te dar uma carne que é muito mais gostosa e não engorda. Fica embaixo do umbigo, um palmo. Deliciosa. Escocha o passado, se prepara. Se prepara que eu vou pegar o movimento. Epa. 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 É agora, Brasil. Epa. Tchau. Epa. Epa. Vem.